Alô amigos do Alerje Debate, aquele abraço. Vamos falar do prêmio Nise da Silveira e para participar com a gente temos o deputado Valdeque Carneiro e também o Leonardo Pinho, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental. Deputado Valdeque Carneiro, o senhor que é autor da proposta e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Obrigado pela sua presença aqui no Alerje Debate. Obrigado, Rui. É um prazer participar novamente do Alerje Debate e hoje em companhia do Leonardo, a quem eu saúdo também. E sobre esse tema tão importante, tão sensível e tão delicado, que é essa iniciativa que a Assembleia Legislativa transformou em resolução, que já está em vigor, que institui o prêmio Nise da Silveira. É uma premiação anual que vai distinguir movimentos sociais, gestores, profissionais especializados na área da saúde e pesquisadores de cientistas, que atuam no campo da saúde mental. De fato, foi uma proposta que nós apresentamos à Assembleia, mas que contou também, importante dar o devido crédito, com três coautorias de deputados que também participam da luta antimanicomial, o deputado Flávio Serafini, o deputado Carlos Mink e o deputado André Siciliano. Portanto, a iniciativa coletiva que, felizmente, foi acolhida pelo Parlamento Estadual. Muito bem, deputado. Leonardo Pinho, você que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, também agradeço a sua presença aqui no Alerje Debate, juntamente com o deputado Valdeck Carneiro. Muito obrigado, Rui, é um prazer estar aqui no Alerje Debate, é um prazer estar dialogando com você, com o deputado Valdeck e ainda mais com um tema tão atual hoje no país, né? O debate sobre a saúde mental e, novamente, ver a Alerje cumprir esse papel de vanguarda, né? De instituir um prêmio que reconhece a trajetória da Anise, mas reconhece também aquele profissional, né? Aquele serviço que, no dia a dia, constrói a reforma psiquiátrica antimanicomial no Brasil. Perfeito. Deputado Valdeck Carneiro, a iniciativa foi do senhor, juntamente com demais deputados que o senhor citou aqui na abertura do Alerje Debate. O objetivo é premiar, distinguir pessoas e também instituições que se destaquem nos movimentos sociais, na gestão, na atuação profissional, na atividade científica e também tecnológica. Oito pessoas vão ser homenageadas. Como é que surgiu essa ideia, deputado? Olha, Rui, em primeiro lugar, como o próprio Leonardo mencionou, nós estamos aí tratando de um tema absolutamente central em relação à saúde das pessoas, né? O campo da saúde mental é um campo muito complexo e que envolve situações delicadas de pessoas em situação de sofrimento mental. Por isso, é importante, antes de mais nada, reconhecer esforços importantes que o Brasil vem desenvolvendo e que tem como referência principal na linha que nós perseguimos e defendemos, que é a linha da luta antimanicomial, né? É uma saúde mental que busque a autonomia, busque a cidadania, busque fortalecer, enfim, as prerrogativas do paciente, né? Tem referência na Nisa da Silveira, que revolucionou a psiquiatria brasileira, né? Essa mulher, essa alagoana de Maceió, nascida no início do século passado, né? E que, antes mesmo, antes mesmo do Franco Basaglia ter, digamos, adquirido repercussão internacional com a sua perspectiva da luta antimanicomial, a Nisa da Silveira já desencadeava um conjunto de iniciativas para desenvolver terapêuticas que pudessem proporcionar os pacientes em situação de sofrimento mental, né? É uma perspectiva cidadã, sobretudo através da arte, através da sua expressão artística, enfim. Então, Nisa foi muito importante, uma referência absolutamente inquestionável. E, além disso, uma intelectual, né? Eu me lembro perfeitamente das relações intelectuais que ela manteve, né? Durante toda a sua vida, a partir dos anos 30, principalmente, com um filósofo do século XVII, com Spinoza, né? De quem ela era uma profunda conhecedora e profunda adepta de suas ideias, enfim. Então, muito importante que a Assembleia reconheça no momento em que nós enfrentamos tentativas de retrocesso importante do campo da saúde mental no Brasil, nos últimos anos. A tentativa de revogaço do governo Bolsonaro, tentando desmontar um conjunto de dispositivos que estruturam a saúde mental na linha da luta antibanicomial, né? A tentativa de subfinanciar, né? Os leitos nos hospitais gerais de saúde mental, a rede substitutiva, a RAPS, a rede de atenção psicossocial e tal, assim, é muito importante. No momento em que a gente, por exemplo, encontra, eu mesmo denunciei isso na tribuna, o Flávio Serapini também, vereador da capital, que invadiu o Instituto Filipe Pinel com pistola, com capangas, com vestuário de guerra, né? Invadindo a enfermaria, violando a situação de pacientes em situação de transtorno mental, enfim. Então, nesse momento, é ainda mais importante que a Assembleia Legislativa desenvolva essa atividade vanguarda. É bom lembrar que nós temos aqui uma frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial, muito atuante, né? Que o Flávio preside, eu participo, o Eleomar participa, o André, o Mink, enfim, o André mesmo, que é o atual presidente da Assembleia, quando foi prefeito, quando foi prefeito de Paracambi, teve coragem, né? Como prefeito, de interferir numa situação gravíssima que retirava a dignidade de pacientes de saúde mental, né? No hospital em Paracambi, portanto, a Assembleia tem um acúmulo interessante, sobretudo, tem mantido, principalmente através da frente, um diálogo muito estreito com os movimentos sociais da saúde mental, com pesquisadores, com o campo da saúde mental, isso tem sido importante. Então, eu acho que esse prêmio, ele, assim, de certa maneira, é uma, é uma, é uma, é uma, mais uma iniciativa, é uma síntese desse esforço que a Assembleia vem desencadeando nos últimos tempos em torno dessa pauta. Perfeito, deputado. Leonardo, você, como presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, e em cima do que disse o deputado Valdeck Carneiro, pelo atual momento que nós estamos passando em nosso país, redução de verbas, principalmente na área da saúde, na área da educação, essa iniciativa da LERG, né? Do deputado Valdeck, enfim, do deputado André Siciliano, Flávio Serafini, o deputado Carlos Mink, de estarem se unindo e terem criado, né? Esse prêmio Nise da Silveira, que é uma referência na área. Primeiro, a LERG mostra, novamente, um papel de vanguarda. É importante citar que a LERG também aprovou, né? Um projeto de lei dos centros de convivência, é algo que a gente tem defendido, que se expanda para todo o país, né? Esse reconhecimento desse instrumento, que tem muito a ver com a Nise, que aposta na reabilitação, nos projetos de arte, cultura, economia solidária. E eu queria destacar, Rui, dois aspectos do prêmio Nise. O primeiro é reconhecer nessa figura da Nise da Silveira, e ela é uma vanguardista em vários sentidos, Rui. Primeiro, imagine, no começo do século passado, uma mulher psiquiatra. Imagina, hoje a gente luta pelo protagonismo das mulheres em vários campos na ciência brasileira, mas imagina isso no século passado, no início, né? Esse papel da mulher, né? Então, ela representa também essa mulher que lá atrás, onde não havia espaço, a mulher como protagonista e produtora de ciência e inovação. E, na psiquiatria, a Nise teve uma mudança total de paradigma, porque ela reconheceu naquelas pessoas que eram isoladas da sociedade, cidadãos e cidadãs. E, mais do que isso, reconheceu que essas pessoas que produziam valor, valor artístico, cultural, e é uma pessoa que mudou totalmente, lutou contra o eletrochoque. E, Rui, só para falar, a Nise lutou contra o eletrochoque lá atrás. Infelizmente, o eletrochoque voltou a ser financiado no Brasil de hoje. Olha como a Nise é vanguarda até hoje e isso que ela colocou ainda precisa. E mais, querem dar eletrochoque em autistas no Brasil. Então, esse aspecto dá homenagem à Nise. E o segundo aspecto importante desse prêmio é que ela reconhece iniciativa, tanto de pessoas e serviços que estão no dia a dia construindo a reforma psiquiátrica antimanicomial, mas reconhece também a ciência, a produção de trabalhos acadêmicos, num momento em que o Brasil sofre com ataques à ciência. Então, eu queria, como presidente da Abrasme, novamente saudar esse papel de vanguarda da LERJ ao instituir esse prêmio por causa desses dois grandes aspectos. E quero citar também ao nosso telespectador da TV LERJ, do debate do LERJ DEBATE, que, há uns meses atrás, até conversei com o Leonardo, deputado. Eu estive no Centro Cultural Banco do Brasil, bem perto aqui da nova sede também da LERJ, no ALERJ, eu fui lá e fui conhecer a Nise da Silveira, os trabalhos que ela desenvolveu na exposição que o Centro Cultural Banco do Brasil promoveu. E gostei muito que muita coisa que lá estava, eu não tinha conhecimento e passei a ter conhecimento. E fui com uma pessoa que fez um trabalho na faculdade, quando estudava na faculdade, Ana Nery, da UFRJ, de enfermagem, que é a minha namorada, a Cláudia Miranda, que hoje é doutora em enfermagem, ela falou assim, vamos lá ver o trabalho da Nise da Silveira, porque eu fiz um trabalho quando cursava a faculdade da UFRJ, a Ana Nery. Eu falei, claro, vamos lá ver. E gostei muito, deputado, daquilo que vi, porque faz parte da nossa cultura, e foi uma iniciativa muito boa do CCBB em ter feito essa exposição de uma pessoa, de uma alta relevância para a ciência, para a área médica, que foi a Nise da Silveira, deputado. Sem dúvida, inclusive nós temos o acervo permanente no Museu de Imagem do Inconsciente. Isso. Aberto à visitação pública e, portanto, um patrimônio importante da arte e da cultura e também do legado da obra, da trajetória da Nise. Como bem disse o Leonardo, além do foco na personagem, nessa médica, nessa, digamos assim, intelectual, e que rompeu paradigmas importantes, naquele tempo histórico em que isso era improvável, não é mesmo, Leonardo? Improvável, dados os retrocessos que vivemos hoje, neste momento. Mais ainda, o foco, e aí a nossa atuação na Comissão de Ciência e Tecnologia, a nossa vivência também no meio acadêmico, enfim, é a minha alma máter, a universidade, é o meu campo de atuação profissional e, enfim, como pesquisador também, valorizar os esforços importantes que vêm sendo também empreendidos pela comunidade científica, que tem contribuído muito para consolidar, através de projetos de pesquisa, projetos de extensão, enfim, cursos relevantes, consolidar a perspectiva da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então, ao mesmo tempo que a gente reconhece, é claro, quem está na linha de frente, nos CAPES, CAPES-C, CAPES-AD, nos hospitais gerais com leitos de saúde mental, nos centros de convivência, enfim, que, aliás, é muito importante, o Leonardo mencionou bem, é agora, é muito recente, nós aprovamos essa lei que inclui os centros de convivência, na verdade, nós temos aprovado uma lei sobre os centros de convivência em si mesma, essa lei, e depois uma lei mais recente que garante que os centros de convivência também possam ser alcançados pela lógica do cofinanciamento que nós aprovamos aqui na Assembleia também. São iniciativas importantes e eu quero ressaltar o esforço da Frente Parlamentar, da Frente Parlamentar da Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental, que tem, no diálogo com os movimentos sociais, produzido essas iniciativas, legislativas importantes. Então, assim, seja pela Nise, seja pela perspectiva de valorização da produção científica, das universidades, dos institutos de pesquisa, que vêm sendo severamente acossados pelo atual governo fascista no Brasil, a possibilidade de ter esse prêmio na Assembleia é realmente muito importante. Além disso, eu acho que a possibilidade também de reconhecer o papel de gestores que atuam nesses equipamentos públicos de saúde, enfim, e os movimentos sociais. Nós fizemos questão também de garantir o reconhecimento àqueles que também podem não ser nem especificamente profissionais de saúde, mas que em função da militância política e social, em função de circunstâncias até próprias, familiares, enfim, se envolvem na luta pela reforma psiquiátrica, com certeza, e oferecem contribuições muito relevantes. Aliás, não é à toa que a gente repete com os movimentos sociais, aquela nossa palavra de ordem, nem um passo atrás, manicômios nunca mais, enfim, essa construção do movimento é muito importante. Com certeza. Na segunda parte do Alerje Debate, deputado Valdeque Carneiro e o Leonardo Pinho, nós vamos continuar a tratar deste tema, o prêmio Nise da Silveira, já, já, no Alerje Debate.